Valeu pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo com 3 jogos de terror Vocês devem estar sentindo falta desse quadro aqui no canal, então bora lá, começando com o primeiro jogo do vídeo de hoje Chamado Camping Trip E partiu jogar Ok E começou, olha só, vim na minha van, tem um carro verde aqui Eu acho que eu estou vindo acampar Não fume A dica aí pra todos vocês, não fumem galera, não fumem porque Fumar não faz mal pra ninguém Faz bem pra ninguém, não faz mal, olha só, eu dou um conselho errado Não faz bem pra ninguém Ó, animais selvagens, na verdade Eu separei esses jogos aqui Tem uns dois dias Quando eu tava vendo lá A sinopse deve ter me chamado a atenção Só que eu não me lembro Mais da história, ok? De nenhum deles Então, basicamente Ai gente, tem uma capivarinha morta Pra me olhar Pobre coisa, o que aconteceu com você? Ah mano, tem uma capivarinha morta Que bonitinha, que peninha na verdade Capivarinha tão bonitinha, cara Pô, aqui na minha cidade tem um rio Que passa no meio da cidade E na beirada do rio tem capivaras Outro dia eu vi uma pequenininha, gente Tão cortuchinha, bonitinha Ah mano, essas são muito bonitinhas Véi Ó, tem caminho direto E tem um caminho pra cá Pra onde eu vou Dá uma olhada aqui Se não tiver nada A gente vai direto Ó, tem um pessoal aqui Será que são meus amigos? Será que são pessoas Que estão acampando também nesse parque? Parece um parque Eu vim encontrar meus amigos Eu não sei, gente Olha lá, dá pra me beijar o cara Não, não é falar Que isso, Léo Jacob Irmão, finalmente É tão bom ver você Eu pensei que você É, tinha Esquecido de Vim encontrar a gente Por um segundo, né Mas Eu sabia que você ia vir Aí eu falei pra ele Sim É, cara Desculpe Por ter feito vocês dois esperarem Eu fiquei preso no No trânsito, né No meu caminho Vindo da cidade Definitivamente Me tirou Algumas horas, né Mas eu estou aqui pelo menos Letrinha ingrata de lei Mas vamos lá Aí o Jacob falou Tá tudo certo, cara Coisas ruins acontecem Eu e a Jane Fomos em uma pequena Caminhada, né Na floresta E nós Acabamos encontrando Alguns marshmallows Ok Eu falei Legal, né Tem alguma coisa Que eu posso ajudar Se você quiser Você pode pegar Alguns galhos Pra gente começar A acender a fogueira Enquanto Eu arrumo As coisas Nesse meio tempo Aí eu falei Beleza Parece um bom plano Pra mim, né Logo estarei de volta Ok Eles deram uma caminhada E agora vão acender Marshmallows Na fogueira São meus amigos O Jacob E a Jane Hey Mike Bom ver você Oi Jane Como você está? É Eu estou sentado aqui Eu Acabei de voltar De uma caminhada Com o Jacob Então eu só estou Relaxando um pouco Legal Talvez nós possamos Fazer uma Mais tarde Se o tempo Estiver com a gente Claro Isso É Vai ser bom Letra ingrata Pra caramba Vou pegar troncos Vou pegar troncos Aqui está a minha pena Mas espera aí Ela quer caminhar Comigo Ou é pra mim Caminhar Eu Ela E o cara Caraca Já cheguei furando O olho do meu amigo O que é isso Leozitos O que é isso Você já chegou Assim já Entendi não Em Jane Não entendi não Em Jane Claro que é nós três Né gente Claro que é nós três Pelo amor Ok Tá Acho que a gente vai deixar Essa caminhada Pra depois Hein galera Pessoal Esqueci um negócio Lá no carro Lá Vou lá pegar Lá Mas com certeza Eu vou voltar aqui Pra acampar com vocês Nesse lugar tão maravilhoso Tá Eu vou pegar um negócio Lá no carro Lá já estou já voltando Já aqui ó Toma aqui seus galhos Aqui meu querido Tchau Vai falar a mesma coisa Não tem que dar o galho Pra ele não Tem que colocar na fogueira Você é um pouquinho Lento Às vezes Olha acendi a fogueira Gente Tá anoitecendo Tá anoitecendo Cara Aqueles Machimeros Estavam tão saborosos Já comemos já Droga Você olhou O céu Já Já escureceu Eu deveria Checar Duas vezes As tendas Antes de Ficar escuro Aí eu falei Droga Eu completamente Esqueci a minha No porta-malas Então você deve Se apressar E pegar ela Ele tá perguntando Você precisa de uma lanterna Aí eu falei pra ele Eu tenho a minha comigo Mas obrigado Tá Vou lá Gente Esqueci a tenda Tem uma tenda ali Dá pra dormir nós três Que isso Pelo amor de Deus Respeito com Seus amigos Vamos lá Gente Tem que pegar A minha tenda Lá no porta-malas Já vou aproveitar Já vou embora Depois que eu ver Aquele rugido Pra mim Já deu ruim Já Já vou embora Já Com a sensação De que tem alguém No mato Me observa Oh my gosh Tem um cara em pé aqui Olhando a capivara Vou falar com ele Caçador E aí O que você tá fazendo Aqui nessa hora do dia Aí eu falei Ah Eu só tô No meu caminho Pra pegar uma coisa No meu carro Antes que fique Escuro Então você É um Campista Então você deve Ter cuidado Ele falou comigo Eu não sei O que fez isso Mas Pode ser Um animal selvagem Pode ter um animal Sovagem Por essas É Florestas Né Por essas Árvores Se você ver Ou escutar Qualquer coisa estranha Você pode É Ir até o O Local lá Dos caçadores Né É só você seguir O caminho reto É Direto Depois que você Chegar ao acampamento Tá Eu trabalho lá Beleza Tem um local lá De caça lá Quando a gente chega No acampamento A gente segue Aquele caminho reto Boa informação Meu querido Eu falei pra ele Obrigado Eu vou ter isso em mente Tenha um bom dia Fique seguro Parceiro Tamo junto Querido Tamo junto Você é calvo Né Cara Não sei se eu confio em você Não Gente Eu não confio em ninguém Calvo O dia eu tava andando na rua Tinha na padaria Eu vi um cara calvo Vindo Na minha direção A noite Na mesma calçada Que eu tive que atravessar Tive que atravessar Porque Não dá Não dá pra confiar Calvo ainda No Rio de Janeiro Aí você quer demais Aí você quer demais Aí você quer É É muita confiança Beleza Vamos pegar Nossa Tenda Peguei Nossa Mas Já escureceu Ainda bem que eu tenho minha lanterna Eu já ia falar assim Mas cadê minha lanterna Que eu falei pro cara Que eu tinha Uma acelerada aqui Eu vou ficar andando devagarzinho No meio do mato Que que é isso Ai Que que é isso Ai caraca Que que é isso Meu Deus Que que é isso Tem um demônio atrás de mim Gente Que que é isso Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Nossa Eu vou correr direto O cara falou que se eu escutasse Eu visse alguma coisa estranha Eu vou correr direto Eu não vou nem pro acampamento Dos meus amigos Meus amigos Com certeza já estão mortos Eu já passei ali O local de acampamento Vou direto Para de me seguir Meu Deus Gente Tinha alguma coisa Aqui atrás de mim Meu Deus Que que era aquilo Nem sei que era aquilo Era um alce Era um alce Holy shit Eu preciso sair daqui Gente São meus amigos Estão me desmembrados Holy shit Significa Puta merda Velho Caraca Meus amigos Estão desmembrados A Jane E o Jacob Caraca Corre Vai direto Cara O cara tem que ser muito burro Porque daqui Ele Não Mas se ele arriscasse Voltar lá pro carro Também Eu não sei se seria muito interessante Não Porque Ai meu Deus Ai meu Deus Caçador tá morto Peguei a arma Peguei a arma Caçador já foi de arrasto Também Porque parece que Aquela coisa Tá lá né Gente Não dá pra me entrar Na cabana dele não Pelo amor de Deus Meu querido Você não consegue subir Esse degrauzinho Ai caraca Não consigo Gente Como é que eu atiro aqui Calma Tô com medo Meu Deus Acampar Não foi uma boa ideia Nunca é uma boa ideia Nunca é uma boa ideia Eu não sei quem que Inventou que acampar É legal Meu Deus Vamos tentar voltar pro carro Pior que eu nem sei se a arma do cara Tem munição Gente Tá aqui o acampamento Tem alguma coisa aqui Olha lá Olha lá Eu nem vi o bicho Eu nem vi o bicho Eu só atirei Caramba Mas eu dei quantos tiros Final 3 de 3 Final bom Você matou a criatura Que estava caçando você Seus amigos Ainda estão mortos Mas pelo menos Ela não vai machucar mais ninguém Final 3 de 3 Beleza Vamos lá Eu preciso falar com o caçador Preciso Não vou falar não Vou passar direto Não vou falar com o caçador não Vou ignorar ele Será que se eu vou fazer algum final Não falei com o caçador Será que tem algum jeito De eu salvar meus amigos Porque Lá falou que eles ainda Estavam mortos Então Talvez Possa ter algum jeito De eu salvar meus amigos Ou não Peguei guys Peguei Agora Eu vou deixar a criatura Me pegar Ó E até bom Que eu vejo Como é que é a criatura Olha a criatura Parece um indigo Parece um indigo Ué Ele não vai me pegar não? Querido Ah beleza Fiz amizade Gente Olha Fiz amizade Nada a ver isso Você riu Você riu cara Se você riu Você é muito otário Afinal ruim Você foi presumidamente Assassinado por um animal selvagem Enquanto estava em uma viagem De acampamento Seus restos mortais Foram encontrados Algumas semanas depois Beleza Vou embora direto Gente Não vou na cabana do caçador Não Vou embora direto Fui Fui embora de carro Era esse o outro final Ok Final neutro Você Foi Foi até o seu carro E dirigiu Né Pra fora do acampamento Você reportou Tudo Para a polícia Mas eles não encontraram nada Além Dos pedaços Dos corpos Dos seus amigos Ok Ok meus amigos Então tá aí Três finais De camping trip Joguinho da hora Gostei Foi curtido Foi legalzinho Então bora Pro próximo Segundo jogo de hoje Chamado Incoherence Não sei se é assim Que se pronuncia Vamos lá Vamos jogar E vamos conhecer Essa história Bora lá Ela está morta Ela está morta Pra caramba Uou 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 querida Uou Uou galera Não tem nada Pra vocês olharem Aqui Tá Kate Eu preciso Me vestir Ok E começou Com certeza Com certeza Querida Não tenha dúvida Que você precisa Se vestir Tá Não tenha dúvida Que você precisa Se vestir Urgentemente Pelo amor de Deus Que eu não quero ser Desmonetizado Eu não quero ser Desmonetizado Gente Por favor Não Eu não preciso Das chaves Ainda Tá Aqui temos O caraca Velho Nada importante Agora Aí me vestir É que não estava Aparecendo nenhum Botão de interação Aqui Agora Nós esperamos Pela ligação Tá Nosso jogo Tem uma sensibilidade Meio dura Bastante dura Caraca Velho Que isso Sensibilidade é essa Tem menu Aqui Não tem menu Legal Legal Um jogo de qualidade E ao mesmo tempo Duvidoso Um jogo Duplo Vamos explorar Vamos ver o que nós temos Aqui Temos telefone Ó Meu terapeuta Não ligou ainda Ligou agora Querida Ligou agora Sim Doutor Calkins Estou a caminho Meu terapeuta Gente Tá Remédios Prescritos Tá Uhum Essa pintura Essa pintura Minha calma Ah tá Por isso que ela Estava olhando Para a pintura Trancado Gente A sensibilidade Do jogo É esquisita Demais Ok Eu tentei ajustar Aqui no mouse Mas não ficou bom Não Peguei a chave Tá Caraca Que sensibilidade É essa Gente Horrible A chave Não é daqui Meu Deus A sensibilidade É muito ruim Caramba Já joguei jogos Com sensibilidade Ruins Mas esse daqui Tá de parabéns Kate O doutor Calkins Está no quarto 16 Por que o doutor Calkins Tá aqui Nesse mesmo Local Que eu Por que eu Tô encontrando Meu terapeuta Num hotel Tem uma garotinha Ali Não dá pra Falar com ela Gente O nome dela É Annabelle Bebedouro Caraca Mas a sensibilidade Muito top Cara Parabéns Para o desenvolvedor Que fez um jogo Sem sensibilidade Adorei Tem um cara Esquisito Aqui Caraltão Dá pra falar Com ele Não dá Também Ok Ah é Doutora Calkins Eu vou lá Saber se Calkins É nome de homem Ou de mulher Muito obrigado Por me visitar No hotel Ok Eu tô falando Eu que tô falando Meu nome é Kate Meu nome é Kate Então tô agradecendo Ela por vir me visitar No hotel Eu entendo Que isso Não é uma prática Sua Comum Mas eu realmente Precisava conversar Beleza Aí a doutora Calkins Falou pra mim Eu estou feliz Que você decidiu Fazer isso novamente Considerando a sua posição E as circunstâncias Trágicas Foi mais do que Desafiador Ajudar Ok Aí ela falou Você pode me dizer Uma vez Porque você decidiu Se mudar Do seu apartamento E pagar Muito dinheiro Nesse hotel Aí eu falei Pra ela Depois do que aconteceu Com a minha irmã Eu fui incapaz De ficar lá Toda noite Eu tinha o mesmo Pesadelo Sobre ela E Foi uma tortura Pra mim Era uma tortura Pra mim Cara Isso aqui me olhando É o que Isso aqui é uma estátua Não sei Tô incomodado Com isso aqui me olhando Eu tive sorte suficiente De conseguir Algum dinheiro Do meu emprego Pelo menos Por agora Eu não tenho que me preocupar Em pagar o aluguel E eu posso Curtir A pizza do hotel Beleza Aí a doutora Kalkins falou Kate Isso Não é saudável Você tem que Enfrentar Os problemas De frente Você não pode Morar Nesse hotel Para sempre Você falou Sobre os pesadelos Você pode escrever Eles para mim Eles são muito reais Às vezes Mas Costumam Mas costumam Quando Eu acordo O pesadelo Não acaba Eu tenho Esse sentimento Profundo Parece mais Uma voz Me dizendo Para fazer alguma coisa Ela falou O que a voz Diz para você Fazer exatamente Kate É muito importante Dizer Isso Alto Para ter certeza De que não é real A voz Diz para mim Matar alguém Falei para ela Para matar Quem A voz Específica Uma pessoa Um nome Tem Alguma maneira De conectar Isso Com o suicídio Da sua irmã Kate Eu preciso Que você Foque nisso Eu não sei É Só me disse Para matar Eu vejo a minha irmã E ela É tão real Mas Tem alguma coisa Estranha Né Com ela Alguma coisa Sinistra Na voz dela Kate A sua irmã Disse para você Matar alguém Você vê a sua irmã Nesse quarto Bem agora Mano Mano Vocês tinham que ver O rosto dela Apareceu embaixo Da minha face Nossa Muito bizarro Doutora Kalkins Kate Kate Meu Deus Que bizarro Aí eu falei Para ela Eu sinto muito Eu sinto muito Minha cabeça está doendo O remédio Não está ajudando E eu não sei O que fazer Eu estou Enlouquecendo Eu não sei Como Eu faço Para ela Sair da minha cabeça Aí ela falou Kate Eu preciso Que você Fique alerta A todo momento Eu vou prescrever Alguma coisa Para sua enxaqueca Nós precisamos Nos encontrar Novamente Em três dias Tudo bem Se tiver alguma emergência Por favor Me ligue Tudo bem Tudo bem Eu vou tentar Tomar a medicação Que você me falou Sobre Obrigado novamente Pela conversa Significa mais do que Você pode imaginar Seguindo em frente Para a nossa próxima visita Aguardando ansiosamente Para a nossa próxima visita Gente Kate Eu devo ir para o meu quarto Uma velha Que sinistra Meu quarto era qual? Diga-se de passagem Senhora? A senhorinha está entretida Aqui olhando para a parede Eu já vi essa velha Em algum lugar De algum jogo Que eu joguei Eu acho Gente Qual era meu quarto? Meu quarto era Meu Deus Eu acho que a minha irmã morta Está lá Meu quarto era o número 3 Caraca velho O joguinho começou estranho Que isso na mesa Mas agora está ficando bom Estou gostando Começou esquisito Mas agora está ficando bom Tem uma nota na mesa Querida Querido senhor Anderson Nós esperamos que essa carta Chegue a você bem E eu quero estender a nossa Apreciação Para Que você venha Até o Hotel Vista Velvet Para a sua recente Estadia Infelizmente Veio a nossa atenção De que existem alguns problemas Que requerem atenção imediata Nós recebemos múltiplas reclamações De outros hóspedes E nossa equipe Está investigando barulhos altos E um cheiro que está vindo do seu quarto Ok? Um cheiro ruim que está vindo do seu quarto Para ter certeza do conforto e tranquilidade De todos os nossos hóspedes Nós gentilmente pedimos para você Por favor Seguir as políticas De barulho do hotel E Dar um jeito De manter o nível do seu ruído Se tiver algum problema específico Ou preocupação Que requer a nossa atenção Por favor Não hesite em nos contatar Na nossa recepção Nós apreciamos Que você tem entendido E a sua cooperação Neste problema Nós seguimos Adiante Para Relembrar Da nossa Estradia No nosso hotel Sinceramente Velvet Visto hotel O gerente Querida É senhorita Anderson É senhorita Não é? É senhorita Anderson Tá gente Tá Eu deveria Ai gente Eu não vi Parei ele no Whatever Tá Eu acho que eu recebi Uma reclamação Da recepção Falando Trancado Que está vindo Um odor do meu quarto E barulhos altos Gente Ó Tem roupa Para guardar Tá De alguma maneira Eu estou cansado De qualquer forma Estou cansado Devo deitar agora Quem está batendo? Ahn Eles não podem me deixar Sozinha? Alguém na porta Aqui é do outro lado Caraca Passei por cima da cama Filho Quem está batendo? É Com licença Olá Ô Que diabos Ahn Eu devo fechar Isso Tá baixo o som Cara O jogo não tem menu Né Ô Cara Droga As luzes Tá Eu tenho que pegar Meu telefone F para usar o telefone Gente O jogo Meu Deus Cara Que jogo Estranho E interessante Ao mesmo tempo Véi Na moral Que jogo Estranho Trancado Estranho Interessante Ao mesmo tempo É isso que eu posso dizer Para vocês Trancado Ó Fui teletransportado Para algum outro lugar Tá É Que droga É Eu estou fazendo aqui Né Esse hospital Está apodrecendo Eu queria que a minha irmã Estivesse aqui Mas Ela tem muitos problemas Para lidar Né Conforme eu Né É Uma viciada em droga Que está tentando É Se libertar De tudo isso Tá É uma nota Da minha irmã Que morreu Ela falou que ela queria Que eu estivesse aqui Ela é uma viciada em drogas Ela estava numa clínica Então É Porque eu não sei Como é que ela morreu Né Sei que ela tirou A própria vida Porque a menina Ela falou A terapeuta Interessante Ah Tem uma nota Não Tem uma nota Aqui na cadeira Procurar as notas Todo dia É o mesmo looping Eu vou para Esse hospital Tomo remédio Tento Me sentir melhor Sim Mas Qual é o ponto Né Minha irmã Não Me deu É A mínima Né Eu posso morrer amanhã E ela nem mesmo Vai se lembrar Tá Desabafos da minha irmã Ela estava no hospital Então Ela sentia a minha falta Estava aqui para se liberar Do vício de drogas Ok Não tem nota Não tem nota Não vi nota agora Ah Tem uma nota no chão Não quer ver Meu histórico médico É muito curto Nada de valor É Em coisas quebradas Mas Talvez Se a minha irmã É Estiver interessada Talvez Ela Ela possa Pegar o telefone E pelo menos Uma vez Ser curiosa Tudo que eu posso fazer É esperar Pelo melhor Besteira Ok Ela sentia a falta da irmã Velho Ela sentia a falta da irmã E aí Hello Hello Opa Olha Mexe em alguma coisa Aqui Detalhes demográficos Esta Alguma coisa A paciente Apresenta Alguma coisa de álcool E cannabis Histórico Foi obtido Da paciente Beleza Histórico geral Circunstância de admissão A paciente É solteira Aí tem a idade dela Uma mulher Com desordem bipolar Abuso de álcool E cannabis Que é maconha Outras dependências Que foram Admitidas Com sintomas de depressão Incluído Alguma coisa Que eu não sei CAH De vozes Dizendo pra ela Se machucar Ela estava fazendo parte Do programa De pacientes E quer Mudar a sua vida Dessa vez Tá Beleza É o Coisa da minha irmã O Como que diz? Prontuário Eu acho Que fala assim Nada aqui Devo procurar O resto Vê aqui Nada aqui Cara Interessante O jogo Interessante Oh my gosh A minha irmã A minha irmã Agora acho que vocês vão ver ela Cara a cara Meu Deus Ai meu Deus Cara A sensibilidade É uma É uma Uma loucura Tem hora que tá alta Tem hora que tá baixo Gente A minha irmã Mano 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 Eu não vim te visitar Quando você estava viva Mas agora eu tô aqui Mana Ok Não foi dessa vez Que vocês viram o rostinho dela Lindo Acho que vocês viram lá na porta Passei Droga A bateria acabou Agora o que? Agora o que né Querido Agora Agora você fica no escuro Porque não tem mais celular Oh my gosh Você sente isso agora? Você sente culpa? Você me abandonou Quando eu precisei de você Você fez uma promessa Você disse que você Estaria sempre aqui É Vindo ficar comigo né É Volte Volte E acabe com isso Gente Olha a carinha dela Vem Meu Deus Ela virou um espírito Vingativo Ela mandou voltar Voltei Meu Deus Voltei pra um apartamento Meu Deus Meu Deus Gente Será que foi assim que ela morreu Cara Na clínica? Morreu na banheira Pesado Pesado Nossa Pesado Pegar meu telefone Não dá pra pegar Cara Olha essa sensibilidade Gente Eu tô movendo o mouse O mínimo que eu posso Tem hora que tá travada Tem hora que não Peguei a arma Meu Deus do céu Por que eu peguei a arma? Acabou Caraca Acabou Velho Eu não sei né Eu acho que não tem outro final Porque se tivesse outro final Ia aparecer aqui Tipo final Onde não sei o que lá Não sei Eu acho que não tem outro final não Tá galera Eu vou pesquisar Se tiver outro final Eu ponho no vídeo Mas eu acho que não tem não Tá Então Vocês vão ver como é que eu vou partir agora Tá Então É isso aí meus amigos Gostei do joguinho Foi um joguinho estranho Mas ao mesmo tempo Foi um joguinho É Muito interessante Não sei dizer isso pra vocês Nunca senti essa sensação No jogo Ao mesmo tempo foi estranho Foi interessante Você também achou isso? Eu achei Mas então é isso aí meus amigos Digam aí nos comentários Se vocês acharam dessa história aí E Bora Pro nosso próximo E último Jogo do vídeo de hoje Tá Bora lá Próximo E último jogo de hoje Chamado Cursed House Tá Já viu que é de qualidade Meu querido Esse daqui não tem Opção Não tem nada Tá igual o outro Que eu joguei agora Mas vamos lá Vamos dar uma chance Tá Bora lá pessoal Apareceu no jogo desse celular Eu me mudei de outra cidade Muitas pessoas Dizem que aquela cidade É o melhor lugar Uhum Ou Uma mulher Eu sei que você É novo aqui Ainda é novo aqui Querido Eu te conheço Ou eu falei pra ela né Lisa Oi Eu sou a Lisa Prazer em conhecer você Não Ela que falou comigo Aí eu falei Ah sim Aí ela falou Ah Eu só queria dizer Pra você uma coisa Não Vá Naquela casa velha Aí eu falei Por que Ah Isso não importa Apenas não vá Ok E Começou Gente Eu me mudei Pra essa cidade Cara O mouse Está aparecendo Na tela Gente O mouse Está travado Na tela Vamos jogar assim mesmo Cara Tem um sofá Do lado de fora Meu Deus do céu Qualidade Espetacular Tá Eu me mudei Pra esse bairro Aqui Que está Adoro jogos Que as coisas Ficam assim No meio do nada Caraca Que joguinho Esquisito Me mudei Pra esse bairro Aqui Tem uma garota Que eu não conheço Falou pra mim Não ir na casa velha Na casa abandonada Tá Eu me sinto Tão curioso Sobre essa casa Talvez eu Deva entrar Com certeza Com certeza Meu querido Com certeza Falou pra não entrar A gente entra Essa casa Está vazia E aí E porque Ela Me disse pra não entrar Né Porque aqui é um ponto De Ah caraca Não tomei Se eu estou com isso Não mano Nossa Que coisa ridícula Ai meu Deus Aí pra encerrar Bem pra vocês Eu nunca trouxe Um três jogos Com um jogo De qualidade duvidosa Esse aqui eu vou jogar Pra gente ver Como é que é Eu não saber Que era duvidoso Caraca mano Ia falar que a casa Talvez fosse um ponto De droga Drogas Meu Deus Lisa Lisa Que diabos Você está fazendo aqui Eu já Falei pra você Por que você Entrou nessa casa Mano A carinha nela Humanos São tão estúpidos Onde eu estou Nossa Que jogo Horrorizo Horroroso Horroroso Gente Eu sinto vergonha Eu sinto vergonha Eu preciso de alguma coisa Pra quebrar isso Eu sinto vergonha De jogar esses jogos Hoje em dia Sem sacanagem Eu sinto vergonha De jogar jogos Desse tipo Mas fazer o que Né galera Fazer o que De vez em quando A gente esbarra Com essa qualidade Com essas pérolas Faz parte Tá Olha só O designer Do lugar Caraca Tá Então a Lisa Aparentemente Não é humana E ela Como um bom monstro Ela não quer me matar Ela disse pra mim Não vir na casa Abandonada Porque ela não queria Me matar Ela é uma Monstra boa Mano O mouse Agora virou um Cara Olha esse zoom Mano É a visão do Thundercat A visão além do alcance Caraca Mano O cara deve apertar O olho Filipe Puxa a visão Lá na lua Filho A visão dele É o zoom Do celular Da Samsung Na moral mesmo Aí beleza Peguei um pé de cabra E agora Agora eu tenho que Tirar aquelas Tábuas da porta Gente Meu Deus Que nojo Que nojo Desse jogo Na moral Por que os caras Fazem um jogo ruim Assim Faz um joguinho bacana Um joguinho no mínimo O gráfico O gráfico Dá pra fazer Uma parada bacana Mas o cara Nem se esforça Esse cara Mete o louco Mesmo Vem a intenção Desenvolvedora Fazer uma parada Duvidosa Eu que estou sendo Inocente Como é que eu Quebro isso daqui Mano What the Heck Nada faz sentido Essa planta Virou uma formiga Eu saí da casa Como é que é isso aqui Não vai entrar Eu virei uma formiga Beleza Ou o mato Está muito alto Cara Olha esse designer Acorde Meu Deus Que nojo Ai Eu vou enlouquecer Max Você finalmente acordou Onde Onde eu estou Você está na minha casa Eu vi que você Estava vagando Do lado de fora No começo Eu achei que você Tinha desmaiado na rua Ontem Meu amigo Viu você na floresta Mas Ele não tinha certeza Se era você Onde você esteve Todo esse tempo Ai eu falei pra ele Eu me mudei É Na Pra cidade Perto do Lago Fuckville Olha o nome do lago Na moral O que? Você está brincando comigo? Eu falei Por que? Em Fuckville Lake Ah mano Em Fuckville Lake Não tem nenhuma cidade Ao redor daquela área Somente floresta E velhos É Túmulos Né Velhos É Túmulos Tá E Onde eu estive Todo esse tempo Perguntei pra ele E quem era A Lisa Mano Que que foi Isso aqui Foi um jumpscare Gente Que nojo Mano Que lixo Obrigado por jogar meu jogo Cara Seu jogo é um lixo Seu jogo é um pedaço de Cocô de cachorro Cara Na moral Nojo Mano Eu sei que ele é um lixo O próprio desenvolvedor Sabe Velho Ah mano Na moral Velho Por que Cara Por que Mano Por que que vocês fazem isso comigo Velho Obrigado por jogar meu jogo Eu sei que ele é um lixo Mas É meu primeiro jogo É O que você esperava Novamente Muito obrigado Muito muito obrigado Né Eu só tenho 14 anos E estou tentando fazer games Ah cara Desculpa Velho Desculpa Mas seu jogo é ruim demais Mano Eu sei que você é um garotinho Que você está tentando fazer seu joguinho Mas cara Seu jogo Cara Na moral Não tem Não tem o que falar Gente Foi horroroso Tá Pelo amor de Deus Se você estiver rindo de mim agora Cara Ai na moral Eu vou encerrar o vídeo Pra menino me estressar mais Porque sinceramente Cara Que nojo Cara Que jogo ruim Nossa Horrível Gente Vai estar no vídeo Tá Porque foi o que eu separei Eu não vou gravar outra coisa Eu sei que vocês gostam dessa tosqueira Eu postei um vídeo aqui De um jogo bom O cara falou pra mim assim Ah é jogo de qualidade Eu queria É jogo duvidoso Estão brincando comigo né velho Mas Tá uma surpresinha pra vocês Tá Esse vídeo aqui hoje vai ser Dois jogos de terror E uma surpresinha Então É isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo De qualquer forma Comentem embaixo o que vocês acharam do vídeo Porque é o jogo Pelo amor de Deus Tá Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo Um grande abraço Pra todos vocês Falou Valeu E tchau